Lembrei-me de um grande amigo que a meu lado viveu No tempo que era vivo muitos conselhos me deu Este amigo era meu pai e hoje descansa em paz Feliz ao lado de Deus Estava em casa dormindo quando minha mãe chegou Bateu na porta apeiada, vem correndo por favor Disse com cara de choro, venha depressa louro Teu velho pai se acabou 2001 foi o ano, 12 de dezembro a data do mês Que a morte traiçoeira esta tragédia me fez Num dia de quarta-feira que vi meu pai Zé da Cera Vivo pela última vez Na quinta-feira o enterro, às quatro horas da tarde Veio parentes e amigos prestar a última amenagem O adeus da despedida, vi cobrir com terra fria Pedaços de minha vida Rua Aurino Monteiro, cidade de Rio Lago Cemitério São Vicente, aonde foi sepultado Meu velho pai Zé Ribeiro, hoje só resta saudade Estás na eternidade, junto de Deus verdadeiro A viúva dona bem, lamenta a vida inteira Ter perdido seu esposo, companheiro Zé da Cera Que não tem quem se conforme E não há quem se controle Com a morte traiçoeira Pai, eu sinto tua falta Como eu queria te ver Me ensinasse a ser homem Eu devo tudo a você Pra outro mundo partisse Morresse, pai, não visse Eu gravar o meu CD A dor maior que eu senti Foi ver meu pai no caixão O homem que me criou Que me deu educação Mas veio a morte atrevida De meu pai tirou a vida Fez nossa separação Era camelô de remédio Meu velho pai Zé da Cera Ele vende a pomada Com um boneco na feira Pai, nunca te esquecerei Ah, se o Senhor fosse vivo Para ouvir junto comigo O CD que eu gravei Deus, deite o céu por descanso Te deu o clarão da luz Teu corpo a terra comeu Tua alma está com Jesus No reino do paraíso No mundo dos imortais Adeus, meu saudoso pai Até dia de juízo